Salve, salve galera, é Zenilson aqui na área, então galera, eu tô mais uma vez aqui pra fazer o pântano galera, essa é a segunda vez que eu vou lá no pântano galera, então eu tô levando esses itens aqui ó galera, pra ver se eu consigo passar lá de boa, tô levando máscara pra pegar o enxofo galera, se eu preciso do enxofo, pra pegar máscara, tô levando dois itens de cura, que seria o que? 20 carne seca e 20 carne seca galera, vamos lá então, e a bateria pra gente ativar uma engrenagem lá pra conseguir pegar o minério de chumbo, beleza galera, levando essas armas aqui, por causa da hora que eu ativar, certo? Vamos lá então galera, primeiramente galera, eu queria pedir pra vocês aí, não deixar de dar o like no canal, fortalecer mais e mais o canal, pra mim poder trazer mais conteúdo pra vocês, dicas e estratégia, e quem é novo no canal, seja bem vindo, se inscreve no canal, o canal fortalecer mais e mais, o canal fortalecendo, eu consigo trazer pra vocês, dicas, novidades e mais conteúdo desse tipo pra vocês, beleza? Primeira estratégia que eu vou usar aqui galera, é essa daqui ó, eu não vou usar o tanque pra chegar até aqui ó, porque eu consumo muita gasolina galera, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar no local mais próximo, o local mais próximo dali seria aqui, essa área de pedra, então eu vou meter o que aqui? Vou colocar um correr, certo? Colocando um correr aqui galera, o que acontece? Eu já economizo a gasolina do tanque, essa é a primeira estratégia que eu vou ensinar pra vocês, a segunda estratégia que eu vou ensinar galera, vai ser lá, na hora que eu limpar a área lá, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ensinar pra vocês uma estratégia, beleza? Agora vamos aqui galera, aqui já vou meter logo de energia, olha o tanque de gasolina que eu consumi galera, o tanque eu consumo muita gasolina galera, então o máximo que vocês conseguirem economizar aqui, vai ser melhor, beleza? Aqui, pronto, consegui economizar bastante gasolina aí galera, agora vamos entrar aqui e vamos começar, tudo é isso? Cheguei aqui galera, pronto, agora vamos fazer o que galera? Vamos deixar pra formar por último, vou mostrar pra vocês a estratégia aqui ó, primeiro a gente vai limpar as áreas do zumbi, certo? Que ele já me viu, então toma, pra gente ir pra vocês, certo? Vai finalizar ele aqui, aqui ó, ele dá o tanque, só só desviar de lado dele, certo? Aqui, vamos pegar os zumbi dele, vamos colocar aqui agora esse aqui galera, vamos fazer a limpa do zumbi aqui, pra depois a gente ativar a engrenagem lá pra gente pegar o fundo, certo? Que ele zerrou, ela não me viu, vamos ver se ele vai ver que matou ele, olha lá, não viu nem que matou ele, aqueles ali sempre eles vão ver a gente galera, porque a gente não tá com aquela roupa especial, então ele vai ser difícil, então sempre eles vão ver a gente, certo? Aqui, aí só dá uma passinha pro lado, ótimo, ae, vou deixar, vou abrir essa foto agora, vai galera, aqui não tem loot diferente galera, os loot é sempre os mesmos, não muda nada, certo? Vou deixar isso aqui, isso aqui e isso aqui, agora eu vou matar os outros zumbi, vou matar tudo aqui galera, vamos deixar a área limpa, depois que a gente limpar a área a gente vai lá e ativa a engrenagem pra gente conseguir pegar, eita, coisa aqui. Vou matar pra ver se tem uma área aqui, ó, pronto, só desvia do lado, e agora eu meto a nossa torrinha nele, opa, eu dou um puninho no lado e já era isso, tá vendo? Conseguei ele, é fácil, eu vou pro lado, e aí Zé Ruela, já meteu o local pra cima de mim, se lascou o vacilão, assim vai indo, vamos fazer a limpa, né? Vamos pegar pro mesmo baú aqui, senão acaba esquecendo galera. Deixa eu ver, opa, uma 12, já gostei, ela já fortaleceu já, aqui, vou levar o parafuso que eu tô precisando, isso aqui eu não quero, isso aqui, certo? Pendrive também eu não quero, vamos lá, vou pegar aquele cara ali, lá, coitadinho tá olhando pro nada, não sabia nem que atingiu ele, ó, tá ali. Opa, ó, tá uma defesa forte ali, galera. Aqui, opa, já tem um ali, vou mandar aqui na miguelagem. O roi, ó, o cara brotou do nada, galera, tá certinho, então toma aí, Zé Ruela. Levantou pra cair, aqui comigo é assim, né, galera, o cara levanta pra cair. O camarada aqui também, ó, não vai ver nem quem atingiu ele? Ó, tá caçando quem atingiu ele até hoje. Aqui, mais um baúzinho, né? Vamos ver o que ele tem aqui. Vamos ver aqui, ó, vai cuspir não, Zé Ruela, não é assim bagunçado não. Ah, eu tenho que deixar que eu cuspir, porque isso não tá legal. Calma agora, mas só uma vez também que eu deixei. Pronto, aqui nós vamos fazer o seguinte, galera, vai limpar tudo, subindo as áreas, pra depois nós ativar a engenagem lá pra pegar o minério de fumo, galera. Se não, já viu, tudo isso pega, galera. Pronto. Coitadinho, não viu, ele nem que atingiu ele. Aqui, ae, Zé Ruela. A estratégia é essa, galera, limpa a primeira área, atima a engenagem, ó, não viu? Ae, seu mané. Ae. Vou lá engenar a gente, tá ali, aí, tem um zumbinho ali, grandão, esses zumbinho ali tem que tomar cuidado com eles, que eles viajam de longe, certo? Ae, mas agora ele não viu, vai tomar um hit kill pra ficar esperto. Não tomou, não deu, ele sabe na próxima, meu Deus. Vamos ver com a sorte que eu vejo o que que tem. O que eu não vou querer aqui, se eu for, eu não quero. Vamos na procura. Aqui, vamos ver o que que tem aqui de bom. Aqui, cadê esse que eu não quero. Vamos lá. Vou procurar, vou matar primeiro o zumbinho, depois que eu não vou matar o zumbinho, vai lá ativar lá. Eu vou chamar aquela de engenagem, galera, eu não sei o nome daquilo lá. Vamos ativar pra gente conseguir pegar o milhão de fome. Eu acho, galera, que aqui já foi. Ah, não, tem mais um ali. Certo? Tentado, gente, não vai saber nem quantos joelhos, será que eu vou conseguir dar um hit kill ali? Ixi, tem dois, o outro vai me ver, hein, galera. Mas aqui não. Pronto. Pode vir, gadão, pode vir, que aqui tem que ser também. Ah, pioninha, pioninha. Móra dele, cachorro, móra dele, que não tem dor da gente, não. Então não tem dor dele, não. Toma. Zé, roela. Ah, deixa eu colocar essa automata de serra aqui, destruir essa corda que eu não vou usar. Se eu encher a vida, que a vida tá no osso, pronto. Eu vou deixar pra fazer os farming, galera, é depois, sabe? Aí, acho que eu já limpei tudo da área aqui. Como eu já limpei tudo da área, vou colocar essa habilidade aqui, ó. Correr, vai ser melhor pra mim. Pra mim movimentar aqui, não sei se você percebeu, mas o nosso personagem movimenta bem lento aqui. Aí, beleza, galera? Essa daqui agora é a segunda estratégia que eu vou ensinar pra vocês, galera. Depois que eu limpei toda a área aqui, ó, matei todos os zumbis, o que que eu vou fazer? Agora eu vou ativar a engrenagem, certo? A engrenagem, a engrenagem tá por aqui, galera. Ela tá bem no centro, ainda não gravei, galera, onde que ela tá, porque... Uma das primeiras vezes que eu tô jogando aqui, ali tem mais um zumbi, certo? Matar aquele zumbi ali. Olha lá a engrenagem, galera. Certo? A segunda estratégia que eu vou ensinar pra vocês é essa daqui, galera. Depois que vocês ativar a engrenagem, você precisa da bateria pra ativar ela, tá vendo? Quando vocês ativar aqui, você vai fazer o quê? Você vai circular o mapa fora a fora. Na minha contagem aqui, galera, eu circulando duas voltas e meia, já para a máquina, certo? Como que eu vou saber a hora que parar a máquina? Pelo barulho, galera. Também vai fazer um barulho estranho. Fiz aqui, eu coloquei. Sai correndo. Sai correndo. Porque vai encher de zumbi. Não fica o nosso personagem, não. Sai fora. Olha, tá vendo? Tá vendo o zumbi que vai encher? Eu vou ver que logo eu vou correr, que não tem nada bobo. É, sai correndo. Você vai dar a volta aqui no mapa, tá vendo? Fora, fora. Vai dar uma volta, então. Nem tenta matar o zumbi, galera. Sai fora, deixa eles aí, certo? Ó, tá vendo o barulho de engrenagem? Já tá tendo. Tô ouvindo barulho aqui. A hora que parar aquele barulho, o que você vai fazer? Você vai sair do mapa, certo? E vai voltar pro mapa, porque esses zumbis vão te meio que resetar e vai voltar pro lugar de onde que ele estava, tá vendo? Aí, vai correndo. Aí, corre. Certa a cabeça do zumbi, não. Aqui. Só fica atento com a sua vida, galera. É, é melhor que dá uma parada ali, ó. Fica bugado. Certo. Na minha contagem, galera, eu circulei aqui, ó. Duas voltas e meia. Eita. Olha o zumbi que apareceu ali. O big one. Big one do pântano. O big one está andando na casa, ó. Sai fora. Vai circulando. Fora, fora. Certo? Aí, ó. Aqui. Vai circulando. Eu ainda tô ouvindo o barulho de engrenagem. Aí, ó. Vai circulando fora ou fora, galera. E... Esquenta a cabeça que tem zumbi, não. Deixa isso aí, ó. Ah, mas eu vou morrer. O zumbi tá perto. Vou morrer, não. Esquenta a cabeça, não. Deixa isso aí, ó. Tá vendo? Eu já tô ouvindo o barulho de engrenagem. Então, a engrenagem já tá ativada. O que eu vou fazer? Vou continuar aqui, ó. Na minhas contas, eu tive que fazer... Minhas voltas e meia aqui, ó. No mapa, pra... Pra terminar a engrenagem lá. Vai ir de boa, vai na paz. Fica a pressa. Aí. Ficar esperto no envenenamento, ó. Tá vendo? Eu fiz o zumbi na metrugil. Fica iluminado. Vai encher uma vida. Não tô ouvindo o barulho de engrenagem. É. Vai eu nem cedo a cabeça. Vai sair de fora. Deixa a vida. Aí, tá vendo? Parou o barulho de engrenagem. Parou o barulho de engrenagem. O que eu vou fazer agora? Vou sair fora do mapa. Saiu no fora do mapa aqui, galera. O que acontece? Agora eu vou entrar. Vai resetar. Aquele zumbi que tá vindo atrás de mim. Eles não vão vir mais atrás de mim. Porque eles vão ficar no lugar onde ele estava. Tá ligado? Aí eu vou entrar agora. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou colocar duas aqui. Porque vai vir uma remessa de zumbi atrás de mim. Que é aquele zumbi que tava mais próximo. Da engrenagem. Tu entras. Tá vendo? Aí já veio um. Vai matar ele. Fala de boa. Morreu. Zerro ela. Certo? O que eu vou fazer agora? Olha, deixou o envenenamento. Não, vai buscar a engrenagem. Vou colocar 12. Porque se eu não me engano, acho que vai encher de zumbi aqui agora. Que é o zumbi que tá mais próximo da engrenagem pra proteger nela. Aqui. A engrenagem tá por aqui. Olha lá a engrenagem lá. Tá vendo? Cadê? Aí, pega aqui de boa. Tá vendo? Só veio aqueles lá atrás de mim. Vou lá, coloco isso aqui lá no tanque. Isso aqui é minério de chuva. Pra quem não sabe, você vai conseguir isso aqui. E vai colocar na banheira ácida. E vai conseguir minério de chuva. Aí tem uma bancada lá. Que você com isso aqui, esse minério de chuva aqui, você consegue fazer placa de chuva. Certo? Vamos lá. Relembando, galera. Essa daqui é a terceira vez que eu jogo aqui. Eu joguei quando eu a desbloqueei. Joguei mais uma vez pra me aprender aqui e tentar bolar as estratégias. E outra, galera. Essa estratégia que me ensinou de ficar rodeando o mapa. Foi meu parceiro Pablo e meu parceiro Jumar. Lá do grupo do WhatsApp. Eles que me ensinou essa estratégia. Eles falaram que dava pra fazer isso aqui. Beleza, galera? Galera, agora eu vou nessa. Obrigado a todos por ter comparecido mais uma vez nesse vídeo aí. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de dar o like. Se inscrever no canal pra crescer mais um maior canal. E conto com vocês. Beleza, galera? Tchau, tchau, galera. Fui, vou nessa. Agora eu vou dar uma formada aqui. Fui, tchau, tchau, galera. Fica todos com Deus aí. Não se esqueça de dar o like. Se inscrever no canal. Fui. Tchau, tchau, tchau.